Falar da indicação que solicita que o município amplie a iluminação ao lado do ginásio de esportes Arthur Miller, para evitar que novamente esse ambiente seja habitado de uma forma não muito tranquila, como vinha sendo nos últimos tempos, que a iluminação sempre coíbe algumas coisas. E até que ao lado da Câmara, o senhor presidente teria que ver o que dá para fazer no sentido de aumentar a iluminação aqui ao lado da Câmara. Mas o que eu gostaria também de comentar, vereadora Marildo, que em uma das sessões que nós, inclusive, apontamos com fotos a situação desta indicação que vossa excelência traz hoje a esta casa, e na ocasião nós pedimos ao presidente que encaminhasse, que fosse encaminhado um ofício por parte da Câmara de Vereadores a todas essas empresas que prestam esse desserviço à nossa comunidade. Se ainda não foi feito, eu gostaria também de sugerir ao nobre vereador que nós também fizéssemos esse encaminhamento via ofício a todas as empresas, uma vez que a Prefeitura também já se manifestou acerca do assunto. E eu acredito que alguma providência, até o PROCON, também nós conversamos com o PROCON, que também já deu os encaminhamentos, mas que a Câmara de Vereadores faça o ofício chamando a atenção em relação à irresponsabilidade dessas empresas, principalmente no que tange à questão da segurança. Então, só fica aqui também o registro, vereadora, e o meu voto é favorável. Muito obrigada.